Olá pessoal aqui do canal, vamos hoje fazer mais um vídeo da nossa série de vídeos tendências mundiais. Nós já falamos sobre as tendências de produção, nós já falamos de produção e alimentos, nós já falamos sobre as tendências de energia e hoje nós vamos falar sobre as tendências envolvendo o entretenimento e também o turismo. A gente sabe que nos últimos anos esses dois setores têm crescido bastante não só no Brasil mas no mundo todo, as pessoas buscando cada vez mais entretenimento e esse entretenimento chegando de uma maneira mais fácil até as pessoas e com mais opções principalmente através da internet e também o turismo que tem sido um dos setores também com bastante crescimento nos últimos anos proporcionando novas experiências para as pessoas. Bom, quais são essas tendências então nesses dois setores? Nós temos um crescimento da renda das pessoas hoje e novas tecnologias que propiciam poupar horas de trabalho, ou seja, nós temos tecnologias que aceleram muito as rotinas de trabalho e com isso as pessoas têm mais tempo para se dedicar a outras atividades. Claro que não todas as pessoas, né? Já em outra postagem que eu fiz em relação a isso, eu tive vários comentários de que muitas pessoas têm cada vez menos tempo por estarem mais envolvidas com o trabalho, mas dependendo do setor que você atua, você pode trabalhar em casa, por exemplo, né? Você não precisa estar necessariamente dentro de um escritório, de uma empresa, né? Para fazer o seu trabalho, isso vai depender muito do setor em que a pessoa trabalha. Novas tecnologias poupam horas de trabalho e com isso as pessoas têm mais tempo para o lazer, né? E para usufruir do entretenimento. Então nós temos duas linhas, uma é o turismo e uma é a economia criativa que tem relação então com entretenimento. Vamos falar primeiro da questão do turismo e depois a gente vai abordar um pouco mais a parte da economia criativa. No turismo, o setor que vai crescer bastante nos próximos anos é o setor de acomodação e alojamento, ou seja, setor de hotéis, setor de espaços mais no campo, né? De pousadas, onde as pessoas possam passar o tempo, já que elas vão fazer mais turismo, vão viajar mais, esses espaços vão ser mais procurados. Nós temos dentro disso também a parte de compartilhamento, né? Pessoas alugando um espaço da sua casa, compartilhando casas. Tem um casal que eu acompanho vídeos na internet que viaja, fica hospedado na casa de outras pessoas em outros países sem precisar pagar nada. Dentro de um grupo, dentro de um aplicativo onde se faz um cadastro, eles ficam na casa das outras pessoas, podem usufruir de toda a casa, às vezes até do carro da família, só para cuidar do animal de estimação, por exemplo, daquela família que viajou para outro lugar. Então são coisas novas que estão surgindo, formas que as pessoas estão encontrando de viajar, gastando menos, de compartilhar espaços também, né? Onde ficam, enfim. São maneiras em que a criatividade, mesmo dentro da economia criativa, né? Está presente e auxiliando para que as pessoas possam usufruir mais do turismo gastando menos. Museus e galerias também vão ser espaços com bastante crescimento nos próximos anos. E ainda parte da ecologia e aventura, né? As pessoas estão buscando passar mais tempo nos ambientes naturais, em meio a florestas, à beira de rios, em parques temáticos, parques ecológicos. Então vão ser duas coisas que vão crescer bastante nos próximos anos. Dentro do turismo, nós temos algumas tendências na área de turismo que eu quero apresentar aproveitando este vídeo também para vocês. Uma tendência é a busca por lições de vida, ou seja, a gente vai viajar para algum lugar, nós não queremos apenas ver algo diferente, mas nós queremos buscar algo que seja uma lição para a nossa vida. Nós buscamos aprender algo a mais também. Não o simples fato de você ir para um lugar, observar aquele lugar, mas não entender o que aquilo pode trazer de lição para a nossa vida. Quanto mais prático, melhor. Praticidade é uma coisa que está cada vez mais presente na vida das pessoas e as pessoas querem coisas práticas. Então inovações que vão ajudar isso, elas vão ser bastante procuradas. Inteligência artificial, por exemplo, você entrar num quarto de hotel sem precisar usar uma chave pelo reconhecimento do seu celular, receber dicas de viagens personalizadas nos lugares, nos momentos em que você quer estar lá. Então quanto mais prático for, melhor será para as pessoas. Viajar para lugares diferentes e fora da caixa. Aqui entra uma coisa que a gente já ouviu comentar, que talvez viagens para o espaço possam ser acessíveis às pessoas. Então você já imaginou ter a oportunidade de poder viajar para o espaço, conhecer algo fora da caixa terrestre, né? Ou você se hospedar em um hotel diferente, sei lá, que fica em cima do oceano, ficar uma semana em cima de um navio. Enfim, são coisas diferentes, coisas que fogem da realidade que as pessoas querem aproveitar também e buscar, ter novas experiências. As próximas décadas serão as décadas das experiências. Então quanto melhor for a experiência, mais as pessoas vão buscar isso. Férias personalizadas, também a maior praticidade, recursos tecnológicos, né? Também vai estar bastante presente. Viagens conscientes, ou seja, as pessoas querem viajar e eles querem conhecer ou têm interesse por conhecer questões sociais, questões humanas, de igualdade, condições de trabalho, né? A parte social, política, ambiental. Então são temas que despertam a curiosidade e quando você pode viajar e tem a oportunidade de conhecer coisas diferentes, conhecer realidades diferentes de outros lugares, isso também vai ajudar para a gente ter algo que nos traga algo a mais dentro de uma viagem. Viagens sustentáveis, a sustentabilidade também é um tema muito presente, né? Então as pessoas querem viajar de forma mais sustentável, sabendo que elas não vão causar o impacto dentro do ambiente por estarem fazendo aquela viagem, por exemplo, e o valor para a experiência, ou seja, às vezes pessoas viajam por causas sociais, né? E eles vão a trabalho, fazem uma viagem turística, mas vão a trabalho, ou seja, elas estão fazendo algo para as outras pessoas e fazendo algo para si, trazendo uma experiência para si mesmo. E outra coisa importante são viagens curtas. Então turismo, viagens curtas, elas também são importantes porque às vezes as pessoas têm tempo de sair do seu trabalho, mas não podem ficar uma semana fora, um mês fora, mas podem ficar dois, três dias. Então essas viagens mais curtas também tendem a ter um crescimento ao longo dos próximos anos. no lado da economia criativa, nós temos alguns setores que estão e vão se destacar. Um deles é a cultura, o outro audiovisual e a mídia editorial, filmes, vídeos, curta-metragens, softwares e games também, jogos, né? E esse tipo de entretenimento para jovens principalmente, e a parte de design, arquitetura e publicidade dentro da economia criativa. Primeiro lugar, o que vem a ser a economia criativa? A economia criativa é um conceito para definir negócios que são movidos por algo intelectual ou cultural e pela criatividade, ou seja, a pessoa usa a criatividade para fazer algo que tem a ver com o intelecto ou que tem a ver com a cultura para levar até as pessoas. São as indústrias criativas, né? Tem relação com a criação, com a produção e a distribuição de bens e serviços criativos. O que vem a ser isso? A produção de vídeos, a produção de filmes, de documentários, a produção de aplicativos, tudo que tem a ver com a criatividade e que vá levar informação ou entretenimento para as pessoas está ligado à indústria criativa, à economia criativa. Ou seja, você tende a utilizar as coisas para entender, ajudar e entreter aquele público que você quer atingir. Empresas como a Google, Amazon, Facebook, Netflix, Spotify, elas têm essa inovação criativa como pilares do seu negócio. São grandes empresas empresas que se utilizaram da economia criativa para ajudar as pessoas de alguma forma, né? E também levar o entretenimento. O Google, por exemplo, ajuda as pessoas nas pesquisas. A Amazon ajuda as pessoas a vender. O Facebook ajuda na comunicação. Netflix, Spotify já são mais empresas voltadas ao entretenimento. São empresas criativas e que trabalham a parte de entretenimento, a parte de comunicação entre as pessoas. Então são duas áreas que elas têm uma tendência a crescer muito nos próximos anos. O próprio canal do YouTube, o meu canal do YouTube que você assiste, pode ser colocado dentro desse setor da economia criativa. Afinal, eu trago informações, eu trago vídeos interessantes e ajudo você a obter conhecimento ao mesmo tempo que você obtém entretenimento. Ou seja, você está assistindo esses vídeos, né? Você está absorvendo informações e ainda você está fazendo algo que você acha interessante. Quais são as oportunidades para o Brasil? O Brasil tem uma oportunidade muito grande na parte de serviços criativos. Esse setor já representa uma parcela muito importante da economia brasileira, parte da criatividade. Tem oportunidade também de crescimento de empresa no segmento de consumo, na publicidade, na arquitetura e também as mídias de comunicação. As redes sociais também estão sendo bastante usadas no Brasil para o entretenimento e também para a troca de informações. Além disso, ainda podem ser impactadas setores como o design e a moda e aqueles ligados à cultura. Ou seja, a cultura é um dos setores que mais pode ser influenciada pela questão da economia criativa. Criatividade ligada à cultura, ela traz muita oportunidade de crescimento para o país. Afinal, o nosso país é repleto de culturas diferentes, né? De muita informação em relação a isso. E disso pode-se fazer o uso da economia criativa, da criatividade para a gente conseguir trabalhar a parte cultural do Brasil, engajando as pessoas através das mídias, através das redes sociais. E assim, além de gerar a receita, além de gerar uma economia mais ativa dentro do país, a gente ainda acaba divulgando o nosso potencial para todo mundo. Esse era o vídeo de hoje sobre as mega tendências para os próximos anos, falando sobre entretenimento, e turismo. Espero que você tenha gostado do vídeo, deixe o seu like, compartilha, deixe o seu comentário aqui e fique atento ao nosso canal que a gente vai trazer mais e mais vídeos dessa série falando sobre as mega tendências mundiais. Um abraço para você e até o próximo vídeo.